Olá, tudo bem? Não é bom ter uma seguradora de confiança? A minha é a Mafra. Lá são pessoas que cuidam de pessoas. Tudo que eles fazem, cada produto, proteção, serviço, é pensado em você. Não importa o momento da sua vida, eles sempre têm o ideal. Casar, cadê aqueles botõezinhos com Mafra e sem Mafra que aparecem? Eu não vi que você estava aí. Botõezinhos? É, os botõezinhos que aparecem, que o pessoal escolhe o que vai acontecer com a gente. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. O pessoal escolheu, eu só me ferrei, eu me molhei todo, cara. Eu até morri, eu morri. Que isso? Fui parar no céu, me deram um negócio amaldiçoado lá de um brinco, uma coisa... Ah, que que é isso? Você teve um pesadelo, meu amigo. Não é um pesadelo ou nada, eu acho uma sacanagem, porque isso só acontece comigo. Com você, galã, bonitão de novela, não acontece nada. Agora com o adjuvante aqui só se ferra, né? Comigo, nós fizemos tudo junto, não é, diretor? Pô, o pessoal da Mafra te adora. Ah, me adora. Pô, imagina se me odiasse, cara. Ó, Mafra, pessoal da Mafra, eu quero, seguro de vida grátis, hein? Anota, não. Tira isso daqui. Como assim? Tira isso, eu não encosto nisso, é amaldiçoado. Que isso, cara? Não, pega aí que eu não encosto nisso. Cara, aí, ó. Ó os botões aí, ó. Não, 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 botão não, botão não, cara. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, vocês querem ver mais? Então clique aqui, olha. Aqui tem todos os filmes da Mafra. Casar, como assim, cara? Clica aqui, acabei de contar uma história dramática, um drama que eu vivi. Vamos assistir juntos os filmes da Mafra. Vamos assistir juntos, cara. Olha, eu estou realmente decepcionado com você. Como assim? Bebe isso aí. Bebe, você vai ver, tá? Vizinho. Ó, vem cá, cara. Vamos assistir. Ó, vizinho. O cara magoou. Bom isso aqui, quem é que fez?